Seja bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos aqui alinhados para o grid de largada dessa corridinha oval. São 40 e tantas voltas, mas... Cadê aqui você? São 45 voltas, mas é uma volta bem curta. Vai durar menos de 25 segundos uma volta aqui em velocidade normal. Então, uma corridinha bem rápida. Provavelmente menos de 20 minutos de corrida. Ah, devia ter arrumado o meu... Meus gráficos aqui em corrida à noite é sempre mais pesada que o usual. Tem uma galera pedindo desculpa, já deve ter acontecido alguma merda. Um oval bem curto. É o Iowa Speedway, como vocês viram aqui do lado. No coração do cinturão do milho dos Estados Unidos. Vamos ver o que a gente consegue aqui. São duas voltas, será? Tentar largar. Segunda marcha, vamos ver. São duas voltas. Primeiro objetivo é não tomar a bandeira preta, né? Que nem eu tomei na primeira vez que eu corri nos ovais com esse carro aqui. Não fiz um bom qualifier para variar, então estou lá atrás. Não atrás não, né? Mais ou menos no meio do pelotão, mas tem muita gente que nem se propôs a fazer qualifier. Então, dos que qualificaram, eu estou lá atrás. Mas tudo bem. É a vida. Tudo tranquilo. Vambora, acho que é agora. Segunda corrida em oval que eu estou fazendo na vida, hein? E com carro de verdade, com carro da Nascar de verdade. Já fiz algumas não oficiais e tal, mas enfim. Valendo é a segunda vez. Vamos ver o que eu consigo fazer. Meu Deus. Começamos. Pelo menos não. Não tomei bandeira preta. Estão bem de boa. Uh, meu Deus. Tem uns bumps na pista aqui, principalmente na curva 1. Ah! Ah, mas sai de sacanagem. Porra. Caramba, que susto. Fiquei tomando um 2x ali. O carro está meio desalinhado já. Saco. Porra, esse cara está maluco atrás de mim. Vamos com o carro. Vamos tentar estabilizar de novo aqui. Cuidado. Com calma. Estamos no pelotão de novo. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos olhar por dentro mesmo, de qualquer jeito. Olha que retardado, cara. Ah! Ah, mas é brincadeira. É brincadeira. Para fazer uma merda dessa, né? Ah, que idiota, cara. Porra. Como o cara faz um negócio desse? Não é possível. Ele acha que ele está sozinho na pista. Agora ferrou de novo. Mais uma vez, correndo sozinho. Brincadeira, viu? O pior é isso. Não liga para a posição, não. Olha que se exploda. O foda é ficar correndo sozinho aqui. Vou virar a retratada daqui a pouco, já. Brincadeira, cara. Estou tomando meio segura do cara atrás de mim. Isso é bom pra caramba, hein, querido? Passa, 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 passa. Por favor, passa logo. Passa logo. Passa logo. Palminha. Uh. Vamos ver qual que é o traçado que ele faz. Ele faz o traçado mais aberto, né? Olha que interessante. Tem que ter as manhas no oval aqui. Nem sempre o... O lance de pegar o... O apex da curva tudo certinho por dentro na... No meio dela é o mais interessante. Olha isso. Jesus. Que droga, viu? Que droga, viu? Brincadeira. 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 Vamos ver, né, o que que vira aqui. Porque eu não consigo chegar mais em ninguém. Geralmente no final, as pessoas vão ficando mais... Afoitas. E aí pode ser que sobre alguma coisa. Vamos ver. Brincar aqui, né? Eu já tomo na pista mesmo. Ui. Rou. Oh, que massa. O carro é para os pits. Minha. O bagulho é tenso. Oh, que legal, cara. Por cima aqui, por quê? Eu estou conseguindo andar mais ou menos no ritmo do cara mesmo indo por fora. É bem interessante a dinâmica de uma corrida oval. Agora eu caguei um pouquinho, mas tudo bem. Segura. Ui. Segura. Uh, meu Deus do céu. Que cagaço. Ai. Nossa. Quando eu estou atrás do carro, parece que... Seu carro fica muito mais... Dianteiro, querendo sair de frente. Acho que faz sentido. Décima quinta posição. Começando a ficar desgastado os pneus. Vinte e uma voltas. Ui. Ui. É só quase uma chicane ambulante aqui. Hi, hi, hi. Nossa, mas não... É muito difícil, cara, quando começa a... A perder... Aderência ao pneu. Principalmente essa parte interna aqui. Essa primeira parte aqui. Ainda tem esses bumps que não ajudam em nada, cara. Errei de novo. Metade da corrida já foi. Olha isso, que horror. Nossa. Cadê o carro? Caralho. Parece que tem 200 mil... Vezes mais aderência que eu. Como que ele faz isso? É setup fixo, até onde eu sei. Caramba. Caramba. Tem um jeito de fazer ali. Meio que na metade da... Da pista. Oh, difícil, hein? Impressionante. Não treme essa porra? Uh. Meu carro deve estar um pouco... Avariado. Vergüenza. 200 anos de automobilismo virtual ainda. Não sei virar para a esquerda ou a direita. Não sei virar para a esquerda ou para a direita. Ah, errei. Fiquei nervoso com o carro aí atrás. Esses carros que estão me passando retardatados, provavelmente... Eles pararam nos pits e trocaram pneus. Porque... Estão bem atrás. Aí é mais fácil. Ter uma certa... Aderência maior aqui. Nessa altura do campeonato. Mas esses outros aí, cara... Sem desculpa. O caminho é... É longo até. Olha a bosta. Até eu conseguir andar no ritmo de alguém. Olha isso. Que cocô, cara. Coisa horrível. Essa primeira aqui, eu acho que eu já peguei as manhas. Fui até ok. Agora essa aqui é difícil. Olha. Vamos sair de frente, cara. Nossa, sai de frente toda hora. Fica quieto. Jesus. Que show de horrores. Enfim. É isso aí. Trinta e três voltas. Chegando no amiguinho aí da frente, hein. Tô sentindo, hein. Eu tô sentindo. Vai ser uma ultrapassagem bonita. Tentando lembrar o nome de algum piloto da NASCAR famoso aqui pra eu fingir que eu sou ele. Esqueci. Tony Stewart. Gosto de Tony Stewart. Vamos lá. Vamos lá. Tony Stewart vai se aproximando do Oliver Bilo. Só se aproxima, né? Porque passa mesmo. Ele espalhou. Ele espalhou. E o turco, ele não segurou. E agora o turco assume. Uma maravilhosa... É em décima primeira posição. Mas o turco também espalhou. E agora ferrou. Dez voltas pro final. Dez voltas pro fim. Muito bom. Muito bom. Passei na pista, hein. Top 10, cara. Top 10. Tá que pariu. Que senhora. Top 10, não. Tô em décimo primeiro ainda. Tudo bem. Tudo bem. A gente chega lá. Acho que é esse cara aí da frente que é o décimo colocado. É difícil chegar nele. 2.1. Acaba 2. Agora 2.1. Na melhor das hipóteses, a gente tá no mesmo ritmo. 1.9. É, tá na mesma. Nossa, cara. Tem hora que o negócio fica difícil aqui. Ui, meu Deus do céu. Olha o X. Olha o X. Olha o X. Ah. Brincadeira, né, cara? Porra, como o cara faz negócio desse? Me fala. Ah, vai sacanagem. Porra. Mandando direitinho. Aí desanima. Meu carro tá aqui ainda, eu não sei como. Não vira mais. Agora tá. Se fuder, viu? Caramba, cara. Caramba, cara. Duas vezes atropelado. E eu tava indo certinho. Não tinha feito nada demais, não. Não tinha feito nada demais, não. Décima terceira posição. Brincadeira. É isso aí. Sacanagem. O Diego não tem noção de nada, velho. Eu sou ruim, mas, porra, não atropelo os outros assim. Senhores. Espero que tenham gostado desse show de horror. Mais um no canal do... Olha que bonito. Olha que bonito. Foguinho de artifício. Olha aqui os fogos. Que legal, cara. Nunca tinha visto isso. Só tinha visto, na verdade, em... É... Lemã. Lemã foi bem legal. Teve foguinhos, teve... É... Avião passando. Foi esse maluco que bateu em mim? Foi um cara azul que bateu em mim. Não sei se foi... Mas é isso aí, senhores. Ó. A gente se vê... Uh. No próximo vídeo. Ai. Próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Ai, ai. Ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.